Oração da manhã para todos os dias serem abençoados por Deus. Comece seu dia da melhor forma possível, falando com Deus e pedindo proteção e paz para o seu dia a dia. Ao levantar pela manhã, faça uma oração para ter um dia abençoado e tranquilo. Peça ao Senhor que te proteja assim como toda a sua família. Deus tem o poder de direcionar cada área específica da sua vida. Seja em casa, no trabalho ou na rua, Ele te vê e te contempla. Neste momento, faça a oração da manhã e peça ao Senhor um dia de paz, tranquilidade e segurança. Tudo o que Ele pode oferecer, tanto para você quanto para a sua casa. Deus, Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra. Único digno de toda honra e de todo louvor. Obrigada pela noite tranquila e de paz que me concedeu. Nesta manhã, venho a Ti clamando pela sua misericórdia em minha vida. Mesmo sem ser merecedor, peço que venha cumprir em mim a Tua vontade. Pois a Tua palavra diz que a Tua vontade é boa, agradável e perfeita. Assim, Deus, preciso que esteja comigo em todos os momentos do meu dia, dando direcionamento e discernimento para minha vida. Pois sem a Tua mão poderosa eu não conseguiria viver um dia sequer. Sou totalmente dependente de Ti e do Teu amor incondicional. Que hoje, assim como os próximos dias, a minha vida seja cada dia melhor. Que a tristeza e o desânimo não façam mais parte do meu ser. Retire de mim toda a amargura, tudo o que me deixa triste e aflito venha cair por terra. Quero ser como o salmista Davi, que Te adorava em todo o tempo e de coração sincero e verdadeiro falava contigo. Venha sobre a minha vida e de toda a minha família, nos proteja da doença e do homem mau. Que em casa, no trabalho ou em qualquer outro lugar, o Senhor esteja ao nosso lado, hoje e para todos sempre. Amém! Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém! Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém! Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém! Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve! A vós bradamos os degradados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto de vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém!